Olá pessoal, escreveram pra gente dizendo que está sumindo água do radiador do carro. Então a nossa dica de hoje vai falar sobre o que você deve fazer nesses casos aí. Todo carro refrigerado a água tem um reservatório que na maioria das vezes é possível enxergar o nível mínimo e o nível máximo do líquido de arrefecimento. A maneira correta de checar o nível é com o motor frio, nunca com o motor aquecido. Porque sempre que o motor está aquecido é formada uma pressão no sistema e automaticamente a água vai estar marcando próximo ao mínimo. Aí você vai ter a falsa sensação de que está faltando água no radiador. Por isso eu não recomendo que você faça a medição depois que você desligar o motor após você ter andado por muito tempo. Sempre medir o nível de manhã com o carro bem frio e se a água estiver abaixo do nível mínimo, aí sim você pode dizer que está sumindo água. Mas eu não vejo pingando água embaixo do carro. E agora? Olha só, pode ser que o vazamento seja bem pequeno. Ou às vezes pode ser que vaze só quando o carro está em movimento. Pode ser que a junta do cabeçote esteja queimada. Ou até mesmo pode ser que ele vaze e ela evapore antes mesmo de cair no chão. São inúmeras as possibilidades. Então já sabe, complete com água, não com aditivo de radiador. E leve para o seu mecânico e peça para ele fazer um teste de estanqueidade no sistema. Para que seja detectado possíveis vazamentos. Esse teste, ele vai formar pressão no sistema. E vai indicar onde está o vazamento do seu carro. Olha aqui esse aqui. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue escrevendo pessoal. E até semana que vem. E até semana que vem.